Arctodos O Arctodos, Simus, ou Urso de Pernas Longas, ou ainda Urso de Cara Achatada, é um urso que viveu entre 800 mil e 12 mil e 500 anos atrás, durante o Pleistoceno na América do Norte e do Sul. Era mais alto, mais magro e mais ágil que os atuais ursos de Kodiak, tornando-se mais rápido e mais letal que seu primo atual. Seu crânio demonstra um modo de vida extremamente carnívoro, com molares especializados em corta-carne, focinho curto com musculatura poderosa e dentes caninos grandes, resultando em uma mordida mortal. A distância entre os olhos era larga e frontal, com uma grande cavidade ocular, resultando em uma excelente visão, a qual podia ser amplificada ao ficar em pé. Esses fatores, juntamente com suas pernas longas, as quais eram responsáveis por sua grande agilidade e velocidade, o tornavam um ótimo caçador de longas distâncias, estando apto a perseguir tanto animais pequenos e rápidos como grandes e lentos. Quando estava em pé, podia atingir 3,5 metros de altura, em pé, e quando andava de 4, podia atingir 1,8 metros de altura e ficava próximo à altura de um humano. Pertencia a um grupo de ursos conhecidos como ursos Tremarquitini, ou ursos corredores. O mais antigo membro do Tremarquitini nai foi Plionarquitos, que habitava no Texas durante a época do Plioceno. Arquitodos simus era nativo da América do Norte, desde as planícies centrais do norte do Alasca e do Canadá até ao centro do México, a Califórnia e Virgínia. Ele foi o mais comum dos primeiros ursos norte-americanos, sendo mais abundantes na Califórnia. O corpo magro, aliado às pernas excepcionalmente longas, surgiu um animal apto a perseguir a presa por longas distâncias. Outros dizem que apesar da relativa pouca massa, comparada a outros ursos, estava mal equipado para ser um predador ativo, levando alguns a concluir que era um oportunista, valendo-se do tamanho para intimidar predadores menores, tais como lobos, leões e esmilodon. Embora visto por alguns como provável carniceiro, as suas temíveis armas naturais poderiam ter permitido que matasse qualquer animal da época, como o Megaterion. O Arctodos começou a entrar em declínio há cerca de 12 mil anos atrás. Vamos falar agora para você algumas teorias de como o Arctodos poderia ter entrado em extinção. Para começar, o fim da Era do Gelo, que ocasionou mudanças no ecossistema, favorecendo espécies menores e mais ágeis, sem dar chance de adaptabilidade ao Arctodos. Ele também poderia ter entrado em extinção com a competição com novas espécies, como o urso marrom, que chegou à América do Norte vindo de outras regiões. E curiosamente, seu desaparecimento coincidiu com a chegada do homem, que se supõe ter colaborado com o desaparecimento acelerado da megafauna. E juntos, mudanças climáticas e competições assinalaram o fim do urso de cara achatada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário ou a sua sugestão. E se quiser ver os outros vídeos e os outros temas, é só ir nas playlists do canal. Então é isso. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.